E aí, uma ótima tarde para você. Olha só, uma pesquisa da Serasa revela que atualmente 6 milhões e 300 mil mineiros estão devendo. O número é o maior registrado em três anos. Entre as dívidas estão contas de água, luz, cartões de crédito e cheque especial. Mas tem uma notícia boa. Este mês, quem está devendo pode contar com um mutirão virtual para limpar o nome. Olha só. Atualmente, de acordo com a Serasa, os mineiros devem quase 24 bilhões de reais, que correspondem a aproximadamente 9,1% de todas as dívidas registradas pela empresa no país. Os 6,3 milhões de inadimplentes em Minas são o maior número registrado em três anos. Mais da metade das dívidas são relacionadas a contas básicas, como água, luz, gás e cartões de banco. Em Belo Horizonte, mais de 930 mil pessoas estão inadimplentes. A pesquisa da Serasa mostra que, em média, o Belo Horizontino deve cerca de 4.900 reais, quase 900 reais acima da média nacional. De cada dez pessoas que comparecem ao Procon Assembleia, seis estão endividadas. Com a pandemia, dívidas com bancos ultrapassaram as empresas de telecomunicações e passaram a ocupar o primeiro lugar no ranking de reclamações por aqui. Até o final do mês, os consumidores vão poder negociar as dívidas atrasadas ou renegociar contratos no mutirão organizado pela Febraban. São os cartões de crédito, o cheque especial, são os empréstimos que o consumidor faz. Agora, é importante lembrar que aqueles financiamentos onde existem bens em garantia, como, por exemplo, financiamento de veículos, financiamento de imóveis, esses não entram nesse mutirão. Mas qualquer outra dívida, se você tem um carnê aí com o banco, ou uma loja que tem o banco por trás, isso pode ser perfeitamente negociável, independentemente se a pessoa está em atraso ou não. Porque muitas vezes o consumidor, ele acha que por não estar em atraso, ele não tem que negociar. Ele pode querer renegociar o futuro com prestações maiores, um valor menor, então nada impede. Esse mutirão é completamente online. O consumidor deve entrar na plataforma no site consumidor.gov.br e apresentar a proposta para pagamento da dívida. Então, Thaís, se você está precisando de uma ajudinha para acertar os boletos, aproveita a chance, tá bom? O site está aí na tela para você. Mas, Thaís, eu estou de volta com outras informações. Até lá. Tchau.